A seleção portuguesa não perdeu tempo e já prepara, ainda que a várias velocidades, o jogo do próximo sábado frente à seleção de Marrocos dos quartos final deste Mundial do Catar. Hoje Cristiano Ronaldo ficou no ginásio, juntamente com os 11 titulares da partida contra a Suíça. Normalmente os jogadores que estão no banco e que são utilizados ficam no relevado a trabalhar no dia seguinte a cada partida, mas hoje o capitão acompanhou os 11 que ontem mereceram a confiança total para a titularidade por parte do selecionador Fernando Santos. Sobraram 12 jogadores que estiveram no relevado, aqueles que foram suplentes, aqueles que entraram durante a segunda parte, com exceção de Cristiano, como dizia. Começaram assim a preparar esta operação Marrocos, um jogo que se aguarda como muito difícil, ainda por cima depois de Marrocos ter eliminado a seleção espanhola. Ainda nota para os dois jogadores que continuam a recuperar de lesões, quer Danilo Pereira, quer também Nuno Mendes. A seleção portuguesa está cada vez mais confiante na obtenção de um excelente resultado final nesta participação no Mundial do Catar.